E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando Comorete, bem-vindos à minha cozinha! Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa! Hoje nós vamos fazer almôndega ao molho acompanhada de uma massa, uma massa tradicional caseira que eu já fiz aqui no nosso canal e vou deixar na descrição do vídeo o link dessa maravilhosa receita. Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like, compartilhar os nossos vídeos, deixar uma mensagem legal aí pra gente e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita! Então vamos aos nossos ingredientes da nossa almôndega ao molho com uma massa caseira. Quinhentos gramas de massa caseira Água para o cozimento da massa Um quilo de patinho moído Meia cebola picadinha Cheiro verde picadinho a gosto Meia xícara de farinha de rosca Um ovo inteiro Uma colher de sopa de páprica defumada Uma colher de sopa de sal Quatro dentes de alho picadinho Pimenta do reino moída a gosto Óleo para a fritura das almôndegas Já para o molho, precisaremos de Três tomates picadinhos Quatrocentos gramas de tomate pelado O link da receita está na descrição do vídeo Meia cebola picadinha Cinquenta ml de azeite extra virgem Seis dentes de alho picadinho Pimenta do reino moída a gosto Sal a gosto Água para o cozimento do molho E manjericão fresco a gosto Então pessoal, iniciando a nossa receita Nós temos aqui a nossa carne moída Nós vamos colocar os nossos temperos Os nossos acompanhamentos aqui Então nós vamos começar temperando O nosso sal Aqui eu vou usar uma colher de sal Uma colher de sopa de sal Vamos colocar a nossa pimenta do reino Aí é a gosto, tá pessoal? Vamos colocar também o nosso alho Aqui muita gente usa alho espremidinho Aqui eu gosto de usar um alho Bem picadinho Que dá um sabor maravilhoso Vamos colocar também páprica defumada A gosto também, tá pessoal? Vamos misturar os nossos temperos Olha que maravilha pessoal Já vai dando um sabor A nossa receita Que é uma maravilha Olha que maravilha Só para agregar os temperos aqui Agora nós vamos colocar cebola Aqui nós vamos usar meia cebola Não vamos colocar muita cebola não Porque eu não quero muita água Nas nossas almôndegas não Ok? Então meia cebola Vamos colocar o nosso cheiro verde Cebolinha e salsinha Ok? Agora como já temos Alguns ingredientes aqui Mais grossinhos Então vamos na mão Vamos amassar Misturar bem Amassando bem Para absorver todos os sabores As nossas almôndegas Ok? Então vamos lá Agora pessoal Vamos começar a dar liga Na nossa massa Vamos colocar aos poucos A farinha de rosca Ok? E um ovo E vamos misturar Porque eu vou colocar aos poucos A farinha Para não ficar muito seca E dar o ponto ideal Das nossas almôndegas Ok? Vamos lá Vamos misturar bem A gema de ovo Do ovo Sendo absorvida Por todos os ingredientes Aí aqui ó Observe que nós podemos colocar Mais farinha de rosca É uma maravilha É uma maravilha Essa receita pessoal É uma maravilha É uma maravilha Vamos misturar Vamos misturar Misturar bem ó Para não deixar Nenhum tempero Sem estar Completamente Dissolvido Aqui na nossa massa Mesma coisa Com a farinha Ó Vamos solvando Vamos solvando Essa massa Aqui ó Ok? Ó Olha como já está Dando a liga Aqui ó Aqui a gente já observa Vamos lá Ó A gente vai fazer Os bolinhos As nossas almôndegas Ó Olha que maravilha Ó Olha como já deu a liga Pessoal Ok? Então Vamos acabar De misturar aqui Vamos deixar A nossa massa Descansando Durante uns 10 minutinhos Para absorver Todos os Temperos E voltamos Modelando As nossas Almôndegas Então vamos lá Então pessoal Agora nós vamos começar A modelar As nossas almôndegas Vamos pegar uma quantidade Aqui ó Com uma colher E vamos modelando Ó Vai ficar uma maravilha As nossas almôndegas Ó Ok? Olha aí pessoal Vamos colocando No nosso Tabuleiro E agora Vamos modelar Todas elas Então ó Já colocamos Uma lá Então vamos acabar De modelar A segunda Ó A gente dá uma Pressionada Nela Nas mãos Ó Formando As nossas Almôndegas Aí o tamanho Você escolhe Você Define O tamanho Que você Acha ideal Ok? Ó Então Agora o que nós vamos fazer Vamos finalizar Todas as almôndegas E voltamos Aí a gente volta Fritando As almôndegas Vamos lá Então pessoal Almôndegas Enroladas Agora Vamos iniciar O processo De fritura Vamos lá Então pessoal Já deixei Nossa frigideira Ao fogo Agora Vamos colocar As almôndegas Para fritar Ó Mordura Quente Vamos fritar As nossas Almôndegas Olha que maravilha Pessoal Nós vamos Fritá-las Primeiro Para depois Levarmos Ao molho Nós vamos Preparar Também Ok? Então quando elas Estiverem Bem douradinhas Nós vamos Retirando E vamos Colocando Para Secar Na nossa Telinha Aqui Na nossa Peneira Eu não gosto De usar muito Papel toalha Para não Deixar encharcado Porque o papel toalha Fica encharcado E pode Deixar As nossas Almôndegas Também Encharcadas Então ó Já podemos Ir virando Olha que maravilha Pessoal Olha que maravilha Aqui é um processo Rápido Porque nós vamos Dourando E o final do cozimento Será Junto ao molho Então ó Que maravilha Pessoal E almôndegas Maravilhosas Ó Vocês observam O alho A cebola O cheiro verde Que dá aquele Aquele sabor Maravilhoso Na nossa receita Ó Que maravilha Agora Vamos deixar Acabar de fritar E voltamos Retirando elas Da gordura Então pessoal Já podemos Retirar As nossas Almôndegas Bem douradinhas Vamos reservando Aqui na nossa Teneira Abaixamos o fogo Da nossa Panela Da nossa Fingideira Ó Olha que maravilha Pessoal Ó Vamos reservando Olha que maravilha Ó Um cheirinho Maravilhoso Que aroma Maravilhoso Pessoal Agora vamos colocar Mais uma remessa Ó Como nós vamos Com uma panela De ferro Ela Retém muito calor Então podemos Ir controlando O fogo Da nossa Fingideira Ok Agora pessoal Quando tivermos Todas as Almôndegas Fritas Nós voltamos Com a próxima Parte da nossa Receita Vamos lá Então pessoal Todas as Almôndegas Fritas Ó Olha que maravilha Pessoal Olha As nossas Almôndegas Fritas Agora nós vamos Reservar E preparar O molho Das nossas Almôndegas Vamos lá Então pessoal Panela ao fogo Vamos colocar O nosso azeite E já vamos Começar A fritar A nossa Cebola Olha pessoal Que maravilha Essa cebola Vai dar um sabor Especial Ao nosso molho Vamos colocar Também o nosso Alho Que também Vai dar aquele Sabor Aquele aroma Especial A nossa receita Vamos fritá-lo Aqui no azeite Ó Vamos deixar A cebola Ficar bem Translúcida Bem transparente Aí Nós vamos Acrescentar O tomate Ok Então vamos Fritá-lo aqui Não vamos Deixar Torrar o alho Eu quero Um alho Cozidinho Não quero Ele amargando Então Ó Olha que maravilha Então aqui Ó Já podemos Começar A colocar O nosso tomate Ó E vamos Fritar Esse tomate Aqui junto Ao azeite Junto ao alho A cebola Tá absorvendo Todos os sabores Agregando Todos os sabores Que é uma maravilha Vamos deixar Esse tomate Cozinhando Aqui um pouquinho Junto ao azeite E a gente Continua A nossa receita Então pessoal Observe O nosso tomate Já está cozidinho Agora vamos Colocar aqui Junto a nossa receita O tomate O tomate Pelado Olha aqui Um maravilhoso Tomate Pelado Vamos agregando Ele aqui E vamos deixar Cozinhando aqui Com esse tomate Pelado Até Ele desmachar Bem Ó Vamos agregando Ele aqui Vamos deixar Cozinhando Bem Vamos Podemos Parti-lo Aqui ó Porque eu não Quero ele inteiro Quero ele em pedaços Então podemos Partindo ele aqui Aí aqui A gente já pode Acrescentar Um pouco da nossa Pimenta do reino Podemos Podemos acrescentar Também Um pouco Do nosso sal Nós vamos Colocar Todo Depois a gente Corrige o ponto Do sal E vamos Misturar Para absorver Os temperos Olha que maravilha Pessoal Já podemos Colocar Água Vamos Colocar Água Na nossa Receita Ó Vamos Misturar Vamos Deixar Ferventando Aqui agora Um pouquinho Tá ok Pessoal Então vamos Lá Então Pessoal Observem Já levantou Fervura Agora vamos Acrescentar Aqui O nosso Manjericão Fresco Ok Vamos Misturá-lo Ele vai Dar um sabor Todo especial A nossa Receita Olha Pessoal Agora Nós vamos Deixar Ele Aqui Reduzindo Um pouco Ok Já Já Nós vamos Acrescentar Aqui a nossa Receita As nossas Almôndegas Que vai Dar aquele Sabor Todo Especial Ok Então vamos Deixar Cozinhando Reduzindo E a gente Volta Colocando As almôndegas Vamos Lá Então Pessoal Nosso Molho Já Reduziu Então Agora O que Nós vamos Fazer Colocar As nossas Almôndegas Ó Vamos Colocando Aos poucos Ó Olha Que maravilha Vamos Colocando Vamos Colocar Todas As nossas Almôndegas Ó Agora Agora Pessoal Nós vamos Misturar As nossas Almôndegas Ao molho Ó Olha que maravilha Deixar As almôndegas Absorver O molho Todo o tempero Do molho Ó Que maravilha Mas antes disso O que nós vamos Fazer Experimentar O ponto Do nosso Sal Ok Vamos lá Ó O sal Do nosso Molho Ó Hum Maravilhoso Mas nós vamos Colocar Mais um Pouco De sal Ok Ó Vamos colocar Mais um Pouco De sal Vamos colocar Mais um Pouco Da pimenta Do reino Vamos Misturar Ó Vamos Experimentar O ponto De sal Novamente Com uma Outra Colher Hum Aí sim Agora vamos Tampar E vamos Deixar Cozinhando Aqui um Pouquinho Vamos lá Enquanto Isso Pessoal Nós vamos Colocar A nossa Massa Para cozinhar Que ela Cozinha Rapidinho Uns 3 Minutos E voltamos Então vamos Lá Então pessoal Observem Nosso molho Que maravilha Ó As almôndegas Cozidinhas Agora É aquela Hora De colocarmos A nossa Massa Eu já deixei Ela preparada Olha aqui Pessoal Olha que massa Caseira Maravilhosa Deixei Ela al dente Então Para ela Acabar de Cozinhar Junto Ao molho Então ó Delicadamente Nós vamos Misturando Nossa Massa Junto Ao nosso Molho Ó Olha que maravilha As almôndegas Olha pessoal E aqui Agora O que vai Acontecer Nós vamos Acabar de Cozinhar A nossa Massa Com as Almôndegas Com esse Molho Maravilhoso Olha pessoal Olha que Maravilha Vamos Misturar Bem aqui Para Tamparmos Aqui E deixar Acabar De Cozinhar Ó Exogando Umas Almôndegas Para cima Olha Que maravilha Nossos Tomates Agora Pessoal A gente Volta Degustando Essa Maravilhosa Receita Vamos Deixar Vamos Vamos Então Pessoal Antes De Servirmos Vamos Dar um Acabamento No nosso Prato Com uma Salsa Uma Salsinha Bem Picadinha Olha que Maravilha E E agora A gente Volta Degustando Essa Maravilha Vamos Lá Então pessoal Prato preparado Receita preparada Almôndegas Maravilhosas É a hora É a hora De degustarmos A nossa Receita Olha que Prato Maravilhoso Massa Maravilhosa Caseira Com as Almôndegas Maravilhosas Agora A melhor Hora A hora De degustarmos Vamos Partir uma Almôndega Olha pessoal Vamos degustar Primeiramente Uma Almôndega Ó pessoal Que maravilha Ó Que maravilha Agora Uma Massa Ó Que Maravilha Hum Hum Que Maravilha E Bom Apetite E aí Pessoal O que acharam Da nossa Receita Estas Almôndegas Ao molho Com essa Massa Caseira É uma Maravilha Também tem a opção De Deixarmos A almôndega Somente Fritinha É um Tiragosto Maravilhoso Fica mais Essa dica Do Cozinhando Comorete Mas antes De terminarmos Deixe seu like Compartilhe Os nossos Vídeos Você que não é Inscrito Inscreva-se No nosso Canal Vocês estão Ajudando Muito Ao crescimento Desse canal Já estamos Passando Dos 16 mil Inscritos Do nosso Canal Isso é uma Margem Maravilhosa E também Nos sigam No Facebook No Instagram E no Twitter Ok Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau